Fala, Guilda do Dados Críticos. Esse vídeo aqui é um guia completo de criação de personagem dentro do Old Dragon online. Pra você que não conhece, o Old Dragon online, ele é uma ferramenta aqui dentro do site do Old Dragon que permite que você faça várias coisas online aqui, seja do seu computador ou do celular. Você pode acessar os livros que você tem, eles ficam disponíveis digitalmente pra você, você pode ter acesso aos equipamentos do jogo relativos aos livros que você tem, cê pode filtrar por aqui, ver descrições, fazer pesquisas, cê pode fazer a mesma coisa com as magias e também com os monstros, deixando muito fácil de você acessar esses conteúdos na hora que precisar porque tudo isso funciona no computador e também funciona na versão mobile. Eu abri aqui na versão mobile pra vocês verem, então funciona perfeitamente da mesma forma, né? Tudo é bem responsível e você pode acessar pelo esse menu lateral aqui. Criar uma conta de graça e ao criar sua conta você já recebe de graça esse livro aqui, o livro de regras básicas. Se eu clicar aqui em livros, ó, vocês vêm que o livro de regras básicas é gratuito, o SRD que é o documento de referência também é gratuito aqui, você pode produzir conteúdo sobre World Dragon online e também tem uma aventura gratuita que é a tumba dos reis serpentes. E esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo World Dragon online, queria agradecer a eles por reconhecer o trabalho do canal aqui e aceitar firmar essa parceria e vocês podem ajudar o canal acessando o site do World Dragon online pelo link do canal. Então se esse vídeo tá sendo útil ou for útil pra você no futuro, entra sempre por esse link que tá aqui que é World Dragon ponto com ponto BR barra dados críticos. Quanto mais pessoas acessarem por esse link aqui, vocês estão indicando pra eles que o conteúdo que eu faço aqui é relevante, galera. Então é muito importante que vocês acessem por ele várias vezes se possível. É uma maneira de você ajudar o canal de graça. Vou deixar o link na descrição, cê pode clicar e entrar e pode seguir o passo a passo junto comigo. Essa parte dos personagens aqui, na data da gravação desse vídeo aqui, ainda não tá liberada pra todo mundo. Eles me deram acesso antecipado aqui pra que eu pudesse dar feedbacks e outras coisas, além de usar na nossa aventura que eu tô mestrando, né? Que é a última caravana do outono que o mestrei em live. Cê pode conferir também o link tá na descrição. Mas a notícia é que vai ser liberado agora em agosto. Você vai poder usar essa funcionalidade aqui. Vou clicar aqui então e aqui a gente vai ter um acesso já aos personagens que a gente tem. Se você não tiver nenhum personagem, não vai aparecer nada aqui e você vai poder criar um novo personagem. Veja aqui que no momento a gente tem um limite de nove personagens. Eu já criei quatro aqui pra testar e uma coisa muito importante é se atentar pro fato de que o site durante a gravação desse vídeo e quando ele for liberado, ele ainda vai estar em beta. Então, se você encontrar algum bug, alguma coisa que não tá funcionando perfeitamente ainda, é muito importante que você anote isso e entre em contato pra avisar pra que eles possam consertar o mais rápido possível. E você pode enviar esses feedbacks que você receber, né? Pra um e-mail que já vai aparecer aqui, ó. Então, aqui a gente vai ter um e-mail online arroba old dragon ponto com ponto BR e você pode enviar pra lá os seus feedbacks. Então, basicamente aqui, vamos criar um novo personagem pra vocês verem como funciona. Vou clicar aqui em novo personagem e vocês vão ver que o processo de criação é super rápido e simples. Se você não conhecer o sistema, mesmo assim, o processo aqui vai te guiar, vai te pegar pela mão mesmo e você vai criar seus personagens sem nenhuma falha nas regras. Clicando pra criar um novo personagem, a gente vai ter então o nome do personagem que você pode introduzir manualmente ou pode já ter um gerador. Então, basta clicar aqui, ele vai te dando várias sugestões de nomes, né? Isso é muito legal pra quando você tá sem criatividade. Aqui a gente pode escolher o nível. Então, ele faz personagens desde o primeiro nível até o décimo quinto, né? Personagem legado a partir do décimo aqui. Vamos criar de primeiro nível mesmo. Então, clica em próximo e ele dá pra gente escolher os atributos. Como eu tô criando um personagem avulso, eu posso escolher qualquer método que existe tanto no livro básico quanto no livro de regras expandidas do Old Dragon. O que vai acontecer no futuro também é que o mestre, ele pode criar uma campanha e te enviar um convite. E aí o mestre vai sugerir o tipo de sorteio que ele vai querer naquela campanha e aí cê vai usar o tipo que o mestre sugeriu pra aquela mesa, né? Mas nesse caso aqui a gente vai ter vários, é? Vamos dar uma olhada neles aqui. No estilo clássico, quando você clica, ele já rola pra você os atributos em ordem e dando pra você aqui os modificadores. Veja que ele explica aqui pra quem é novato, que que ele tá fazendo, né? Cê pode rolar de novo e ele vai fazendo a rolagem sempre em ordem, porque é o estilo clássico. No estilo aventureiro, ele rola os atributos pra você, mas deixa que você distribua onde você quiser. Então, ele vai já te dando esses atributos pra que você possa distribuir. Isso eu achei incrível, né? Porque é muito bacana, muito fácil de fazer. E cê pode rolar de novo se você quiser, né? No estilo heróico aqui, a gente vai rolar quatro D seis e eliminar o dado menor, né? E fazer da mesma forma, a distribuição, você vai ter os estilos três D seis duplo, ele faz da mesma forma, rola três D seis duas vezes, pra cada atributo, fica com a soma maior aqui. O estilo camponês, que ele usa outra fórmula aqui, que é um D seis mais sete, né? E o estilo personalizado, que é nesse caso, você vai perguntar pro seu mestre, que que a gente vai usar, né? E aí cê pode colocar o valor que você quiser, pra caso vocês tenham na sua mesa aí um estilo próprio. Nesse caso aqui, eu vou escolher o estilo clássico pra gente andar mais rápido aqui, e aí ele vai me dar os atributos aqui, ó, força D seis, vou fazer um guerreiro aqui pra vocês verem. Na verdade, eu vou fazer um clérigo, porque assim vocês conseguem ver a questão da magia também. Então, temos aqui força, sabedoria onze, por aí vamos. Faça agora. Ele vai me dar todas as raças aqui, tanto do livro básico, quanto do livro de regras expandidas. Eu vou escolher aqui um elfo, ele me dá aqui tudo que os elfos são, e eu posso clicar aqui e mudar pra ler as coisas, né? E aqui embaixo ele já coloca na minha ficha o que que eu ganho, ó. Então, super rápido, não precisa mexer em nada, só escolher a raça. Vou pro próximo. Qual é minha classe? E aqui eu posso escolher tanto as classes puras, quanto as especializações já no primeiro nível. Então, vamos escolher o clérigo puro aqui, por exemplo, né? Cliquei em clérigo aqui, ele me dá tudo que eu ganho de clérigo, já me indica aqui magias divinas e outras coisas, a única coisa que eu preciso fazer é dar próximo. Aqui a gente vai ter então a parte das magias divinas e ele me diz quantas magias eu posso memorizar, ó, zero magias de uma disponível. Então, imagina que eu quero memorizar a arma amaldiçoada aqui. Uma vez, ele já me diz aqui, ó, uma de uma. Se eu colocar duas aqui, ele até deixa, mas ele tá dizendo que tá errado, tá? Então, eu coloco aqui, ele já me indica tudo certinho. Dessas aqui, ó, eu não tenho acesso, né? Então, ele fica branco pra mim. Mas por que que ele deixa eu então colocar as magias se eu quiser? Porque pode ser que tenha uma regra da casa que seu mestre permita ou alguma coisa do tipo e que isso aqui fosse necessário. Então, pra já englobar esses casos aí e não limitar quem quer fazer do seu jeito na sua mesa, ele indica aqui, mas ele não limita, né? Ele não fala assim, ah, você não pode. Aqui ele tá descrevendo o que a gente vai ter a afastar mortos vivos, né? E aqui, por exemplo, um PV extra, caso você tenha por algum motivo aí na sua campanha. Mas ele já faz a cálculo aqui também da sua constituição, te dando os pontos de vidas totais da sua classe. Clicou em próximo, a gente vai vir detalhes aqui da sua classe. Então, o elfo tende a ser neutro, mas você pode escolher o que você quiser. Então, vou deixar neutro mesmo. E aqui ele te dá os idiomas, olha, devido a sua inteligência oito, esse personagem é capaz de falar dois idiomas e é incapaz de ler ou escrever. Então, eu vou falar aqui, por exemplo, élfico e na etapa inicial, eu ganho o ouro aqui, eu já posso clicar aqui, ó, rolei setenta peças de ouro. Detalhes opcionais, eu posso preencher automaticamente ou eu posso ir rolando um por um, né? Ou colocar do jeito que eu quiser. Vamos clicar em preencher automaticamente? Ele já rola tudo pra mim, galera. Das tabelas que já estão no livro. Então, ele é baixo, é careca, um elf careca e morena. Sobre si mesmo, tá tudo aqui, ó. Então, ele é da lista, grosso, humilde, olha que legal, galera, já tá tudo do seu personagem pronto e até a história. Então, ele nasceu numa grande e importante cidade de uma família disfuncional. Ficou órfão após um terremoto misterioso, tornou-se aventureiro para vingar seu passado. Não precisa de mais nada pra jogar. Finaliza aqui. Então, eu tenho meu personagem aqui, eu posso colocar uma imagem se eu quiser, posso editar aqui e olha a ficha como que ela tá. Tem meus atributos aqui, tenho aqui meu PV atual, tenho meu PV total, eu posso diminuir minha vida aqui clicando ou eu posso, por exemplo, adicionar, imagina que eu tô com sete aqui e eu curei três. Então, eu coloco três nesse campo, clico em cura e ele adiciona automaticamente. Ou então, eu tomei um cinco de dano. Clico cinco aqui, dano e ele diminui aqui automaticamente. Se você preferir fazer manualmente, cê pode fazer. Mas, por exemplo, eu tô com três de vida e eu tento curar dez, ele nunca vai curar acima do meu PV total, né? Ele deixa no PV máximo aqui. Ele já calcula seus movimentos, suas bases de ataque, jogada de proteção, tudo automático e você pode passar o mouse em cima e clicar e ele vai te dar ali uma descrição de qual soma aí, que cálculo que ele fez pra chegar a isso. Então, você que tá iniciando, não precisa se preocupar, pode criar esse personagem super rápido aqui e ir aprendendo aos poucos, né? Aqui ele tem uma descrição das suas habilidades de raça, os ataques que você tem, o ataque desarmado, por exemplo. Aqui eu tenho minhas magias, então eu posso clicar nela aqui e eu vou ter uma descrição da magia, deixa eu tirar minha câmera da frente, tá? Ele também me diz na fonte, no livro de regras aqui, onde eu posso achar, tô na página cento e sete, eu vou ler rapidinho, consulto, ó, tá aqui na cento e sete. Então, eu consigo consultar isso no livro também. Então, ele funciona também pra que você jogue na mesa presencial no celular ou num tablet que você tiver como um auxílio, né? Todo mundo pode fazer a ficha automatizada ali de graça, né? E poder usar. Usou a sua magia, cê vem cá e clica aqui, ó, Newsos e ele já arrisca a sua magia daqui. Deixa eu botar minha câmera pra cá. Eu também tenho uma afastar mortos vivos que eu posso marcar aqui quando eu usar e aí, né? Cê deve tá se perguntando, nossa, como é que eu vou fazer pra comprar equipamentos? É super simples, já tá na própria ficha. Então, aqui eu posso ou criar um equipamento novo, né? Do zero. Então, aqui nessa nesse menu lateral, eu posso vir aqui, colocar o tipo de equipamento, a descrição dele, né? Mas o que a gente vai querer fazer é adicionar o equipamento. Então, ele já abre pra você todos os equipamentos com gold, custo aqui, tudo certinho. Então, eu quero comprar uma arma, por exemplo, né? Clico em arma aqui, aí eu queria pro meu uma massa, né? Coloco aqui, começa a pesquisar massa, ó, seis P.O. Ele já dá o preço aqui, eu clico em comprar. Quando eu clico aqui, ó, o que que aparece na minha ficha? A minha massa, ele já desconta automaticamente da minha moeda, já calcula a carga também. Eu quero equipar essa massa? Quero. Clico aqui, ela tá equipada. Ah, vou comprar também uma mochila. Então, vejam só, ele já calcula a carga automaticamente, ó, se a gente vier aqui, na carga, eu tenho uma carga atual de dois, que é aquela arma que eu comprei e a máxima de dezesseis. Se eu clicar aqui em adicionar equipamento e comprar uma mochila, cliquei na mochila, comprei a mochila. Ele automaticamente já aumenta a minha carga aqui porque eu tenho uma mochila agora, mas se eu colocar duas mochilas, ele não aumenta a carga duas vezes, não. Então, ele é inteligente nesse sentido. Aí, eu quero reorganizar aqui, basta eu clicar aqui e arrastar, né? Pra poder colocar do jeito que o melhor me adequar. E veja também uma coisa interessante que como a massa, ela tem um ataque envolvido, quando eu marco ela aqui, lá em cima nos meus ataques, a massa já aparece aqui também pra ficar mais fácil, né? Então, eu tenho meu dano que tá envolvido, já calculado automaticamente e as propriedades daquela arma. Aí, eu posso fazer toda a compra de equipamentos aqui dentro. Armadura de placas, ah, vou comprar aqui. Trezentos PO. Olha, ele não deixa eu comprar, porque eu não tenho gold. É lógico, né? Que você pode vir aqui e adicionar o seu gold se você quiser comprar ela por algum outro motivo, né? Mas o legal é que o seu mestre ou mestra vai ter acesso a sua ficha e ele vai poder ajudar você, né? A monitorar suas coisas, a verificar aquilo que funciona ou não funciona, né? Basicamente, essa é a ficha, cês viram como é fácil? Eu tô gastando mais tempo aqui pra poder explicar, né? Mas aqui cê tem uma parte de histórico também que você pode ler o histórico do seu personagem. Cê pode fazer anotações da sua ficha aqui de modo geral, cê pode ampliar isso aqui, né? Deixar gigantesco do jeito que você quiser. Pode pode editar aqui, ó, e voltar naquela parte da criação e adicionando várias outras coisas que você queira, né? Ah, mas não quero não, vou pra parte dos detalhes aqui, vou mudar meu histórico, por exemplo. Então, clico aqui e escrevo outra história, depois finalizo. E aí eu posso compartilhar essa ficha com qualquer pessoa. Então, esse link aqui, quando eu clico em compartilhar, qualquer pessoa tem acesso a ele. Eu posso mandar pro meu mestre, pra outra pessoa, posso compartilhar um personagem. Então, vou voltar aqui, meus personagens. Vamos fazer uma ficha rápido, então, aqui pra vocês verem como é fácil fazer sem eu precisar ficar explicando. Então, cria um personagem de primeiro, vou criar um personagem até de nível mais alto, de quinto nível aqui, pra vocês verem como é rápido fazer. Fiquei em próximo, escolhi um método. Vou escolher o clássico aqui, eh peguei esses atributos aqui mesmo, constituição alta, vou fazer então um anão, né? Constituição alta pra ele tancar bastante. Próximo, escolhi uma classe, ah, pra tancar mesmo, vai ser um bárbaro então, um anão bárbaro. Cliquei em próximo de novo, ó, já tá me dando tudo aqui, posso escolher uma arma. Qual arma que eu vou ter arma do bárbaro aqui? Ah, vai ser uma espada eh curta por algum motivo, né? Vou deixar aqui espada curta eh ponto de vida, vou rolar do segundo nível, terceiro, quarto, quinto nível, pv extra, não tem, clica em próximo, ele tende a ser hordeiro, vou vim aqui mudar pra hordeiro, idiomas, comum, élfico e anão, renda inicial, rolê minha renda, cento e trinta, preenche os detalhes, finalizo, minha ficha de nível cinco, tá pronta com essa velocidade, posso comprar os equipamentos aqui? Posso, se eu for lá no kit do jogador, tem os kits de equipamentos prontos, já que eu posso trazer aqui e já comprar as coisas, né? Então, é super tranquilo, fazer uma ficha rapidinho, consigo fazer e aí faltou mostrar a parte de gerenciamento de campanhas, né? Então, o que que acontece? A gente vai ter aqui a parte de minhas campanhas onde o mestre pode criar uma nova campanha aqui, clicando em nova campanha, eu já criei uma, né? Que é da nossa mesa da última caravana do outono e vou abrir ela aqui pra vocês verem. Então, quando eu clico minha pra abrir minha campanha, eu passo a ter todas as fichas dos jogadores aqui e eu posso abrir, editar a ficha, né? Posso transferir ela pra outro jogador caso eu acho necessário. Então, aqui eu tenho as fichas dos jogadores da Abigail, por exemplo, né? Com os equipamentos dela, eu posso vir, por exemplo, na ficha do drodo aqui pra ver quanto ele tem de vida, né? Tá com seis de vida aqui, o gol de tal, peça de prata, eu posso editar essa campanha se eu quiser, dando um novo nome pra ela, escrevendo a introdução aqui, o tipo, igual eu falei lá, de sorteio de dados que eles fariam, no nosso caso estilo aventureiro, quem é o mestre daquela campanha, né? No caso eu e eu atualizo essa campanha. Se eu fosse criar uma nova campanha, eu escolheria esses mesmos métodos aqui, vou dar um teste aqui pra vocês verem, ó, teste, criar uma campanha e aí eu posso convidar até doze jogadores pra minha campanha. Eu posso criar um novo personagem direto nessa campanha se você for fazer ou eu posso adicionar um dos personagens que eu já tenho, né? Então, daqueles que eu já criei ou eu posso até convidar os jogadores. Então, eu clico aqui, pego esse link, mando pros jogadores e falo assim, galera, entra aí na minha campanha. Então, eles vão entrar e quando eles entrarem, eles vão poder colocar o personagem que ele criou ou criar na hora ali o personagem pra sua campanha já vai aparecer bonitinho daquele jeito que eu mostrei. Outra coisa legal aqui é que esse link que você pega dessa página aqui, você pode compartilhar com qualquer pessoa, mesmo que ela não tem uma conta aqui em Node Dragon. Então, por exemplo, eu posso pegar o link dessa campanha aqui e compartilhar com outras pessoas que estão assistindo a live e elas podem ter acesso abrir a ficha pra ver a ficha dos personagens. Elas não vão conseguir editar nada, mas vão conseguir ver e acompanhar todas as fichas dos personagens. Isso é muito bacana. Outra coisa que talvez vocês devem tá percebendo é que não tem imagem de personagem ainda, em nenhum deles, né? Isso porque na gravação desse vídeo aqui, como ainda tá em beta, eles ainda não liberaram essa funcionalidade. Mas eu perguntei e me disseram que vai ser liberado, né, pra você fazer upload das suas imagens e você também vai ter algumas imagens que você pode selecionar entre elas aqui. Então, algumas imagens prontas caso você não queira enviar ou procurar uma imagem pro seu personagem. Esse site tá sensacional. A ideia com esse vídeo é mostrar pra vocês a funcionalidade dele mesmo, tanto pra jogar online quanto pra jogar offline aí, né? Numa mesa física com seus amigos, mesmo jogando offline aí no seu celular, a ficha, ela se adapta perfeitamente, né? Então, cê pode abrir, por exemplo, aqui, ó, celular, vou simular como se tivesse aberto aqui, vejam que ela já se adapta perfeitamente aqui ao tamanho da sua tela, seja um tablet, um celular, aqui no meu próprio celular, ó, vou abrir, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas ela tá super funcional, né? Eu consigo usar da mesma forma que eu uso aqui no computador, eu consigo usar no meu celular. Que que cê achou do Ode Dragon online, queria saber a opinião de vocês, esse guia completo aqui foi útil pra vocês? Se foi, entra lá, deixa seu like, comenta, mas entra lá no link do dados críticos, né? Que é Ode Dragon ponto com ponto BR barra dados críticos, você ajuda demais o canal a trazer mais conteúdos como esse e a mostrar que o conteúdo que eu faço aqui é relevante, vão ter vários outros vídeos aí sobre Ode Dragon no canal explicando regras, combate, várias outras coisas e se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ver mais dele aqui, curte, comenta bastante aí e me sugere, que que cê quer ver de fato de esse vídeo de Ode Dragon online aqui. Até o próximo vídeo pra mais dados críticos sobre RPG de mesa, tchau, tchau.